Boa tarde, vou fazer hoje um bolo no tema Pocóio, um desenho que eu nunca tinha visto. Já eu não tinha reparado como é que era o desenho, eu vi mais ou menos só. Vou usar o bico, os bicos 133 Chuveirinho ou 233 é o mesmo e o bico 4B da Celebrate. Ele vai ser verde e azul, vou usar os corantes amarelos da Fabi e azul da Fabi. Recheio de coto de chocolate, forma 18 para 15 a 18 pessoas. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo, menos de meia xícara de coco e uma colherzinha de... como é que fala esse nome? Cacau no pó. Ele vai ser azul e verde. Começar com azul. Vamos botar aqui preparado para enrolar aqui os docinhos. Uhum, né? Para adiantar eu vou enrolar aqui, eu vou fazer um bolso, né? Hoje eu bolei um pouquinho. Olha aí. Vai ser um azul médio, nem forte, nem muito fraco. Um pouquinho mais de corante. Desse mesmo azul que sobrou aqui, eu vou fazer o... Fala, esqueci. O verde. Estou esquecendo aí, hein? Estou esquecendo? É. Fala, só isso que eu vou falar. O verde aqui, ó. Hoje está muito calor aqui, não é mesmo? Está, calor demais. Está bem quente aqui hoje. Primeiro assim vai trabalhar normal. É. Vou colocar aqui assim, porque eu vou usar mais azul do que o verde. De qualquer forma, se no finalzinho precisar do verde, eu faço com que sobrar aqui do azul. Está aqui, ó. Sobrou aqui um pouquinho. Vou fazer o verde, desse azul que ficou aqui, ó. Para não sujar a panela, eu vou colocar um pouquinho mais de azul. É como se fosse meia-meia de azul e amarelo. Aqui para aproveitar aqui a panela e também o azul que sobrou. Quem esquecer de comprar o verde no final de semana, é só fazer assim. Quem quiser aquele verde musgo, pode colocar aqui no verde um pouquinho de marrom ou um pouquinho de vermelho. Vai dar um verde musgo. Está bom? Bora. Começar com o verde aqui. Vamos lá. Então, ver a gente também no final do bolo, na grama, se eu precisar aqui, como acabou o chantilly branco, o que eu faço? Eu faço com o azul. Deixa eu pular aqui. B4B, lá embaixo. São só duas aqui só. O resto é todo azul. Agora o azul. Se sobrar aqui, o azul aqui, eu faço no outro bolo que vai ter do unicórnio. Daqui a pouco eu vou fazer. O unicórnio vai espelhar. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu faço aqui. Eu faço quinhentos e cinquenta ml. O que eu devo gastar aqui na faixa de... Quatrocentos e setenta em vez por mês ou menos. Vou gastar. está muito bom essa semana aí gostar aqui ó 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 o chuteiro está muito duro e muito bom está no ponto de legal 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 eu vou lá embaixo até agora poder fazer aqui a linha azul do verde basta mais uma vez aqui lá embaixo ficou um espacinho vou pegar um pouco aqui no verde eu não olhei antes olhei agora um buraquinho aqui assim agora vai ter a grama então aqui em cima não está número 2 é que eu vou usar é bom lateral não pegou em cima eu vou pouquinho aqui então passar em cima de novo para alisar assim o chant ele não pode ficar duro fica duro ele vai passar tirando o colante não vai alisar tirar tirar aqui o excesso rapidinho aqui ó eu vou vamos e vamos e vamos Passar aqui de novo Passar assim de baixo para cima Achei bem legal fazer assim Vou pegar a minha amiga colher Colherzinha do meu coração Olha que maravilha que ela faz Ela faz o desenho já alisando o bolo também Uma espiral bem bonita Feito Só limpar a guarda lateral do bolo Vou tirar aqui Só essa manchinha que passou aqui assim Porque a grama não vai chegar até aqui Então vou tirar aqui Uma pontinha bem tortinha aqui assim Daqui a minha ouvida Agora vou colocar aqui o verde novo Tirar aqui o verde Para colocar no bico Folha Folha não Bico Chuveirinho Azul Amarelo Amarelo Só para dar um escurecidinho Mais no tom aqui do verde Aqui está quente O chão Chantilinho 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 Assim quiser pode deixar na geladeira Enquanto usa o outro Chantilinho 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 Para cor de azul Para cor de azul Para cor de azul Primeiro tem o que é os desenhos Não vou esquecer aqui Menos desenhos Estão esquecendo já Porque depois fica ruim De colocar na grama Então Vou aqui Todos estão com proteção atrás Eu faço um papel do mesmo formato Quase o mesmo formato Quase o mesmo formato Chantilinho O 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 que é assim? Posso terminar agora. Só coloca e puxa, viu? Prontinho. Vou passar os de cima agora. Aqui a frente certinha. Quer comer, pessoal? No caso do brigadeiro? Tá, aqui. Perfeito. Aqui. Eito. Quase pegar aqui. Quando é... Tá aqui embaixo. Chame de certinho aqui. Que eu colhei o bicho aqui errado aí. Pra não ficar torto. Aí. Feito. Nós desenhos. Vamos lá. Tentar seguir aqui certinho. Vamos botar aqui o modelo que ela mandou. Prontinho. Prontinho. Em cima ficou o espiral. Ficou assim. Lá atrás são as somas que eu uso pra guardar os bolos, viu? A G50 e a G60. Com tampa alta em C alta. Porque as baixinhas não servem não. em cima. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E boa tarde. Fiquem com Deus, pessoal. Boa tarde pra todos. Tchau.